Quando eu falo pra vocês, é muito mais fácil do outro lado, tá muito mais fácil. E não tá sendo ameaçado de cadeia quando deixar o governo. Olha, ele... E qual é a... E qual é a acusação? Qual é o crime? O mesmo que foi acusado de cometer uma senhora de nome de Aline Penz, ex-presidente da Bolívia. Tá presa, condenada há 10 anos com a acusação. Acus, antidemocrática. Alguém lembrou algum inquérito no Brasil com esse nome? E essas pessoas que... O tempo todo... Ficam, olha, eu tenho um futuro, você tem que fazer isso. Eu não quero esse nome de mais um TJ, tem que ser aquele outro, que ele está triste, que ele está quarta. Para o Supremo, a pressão que eu sofri. Olha, eu quero a André Menor, eu não tenho compromisso, eu imagino. Mas eu não quero. Você, tua família, deve aqui. Chantagem. Três do TSE acreditam plenamente nas pesquisas do Datafone. Eu não posso... Eu não quero alugar muito sumiço. Estou fazendo a minha parte, o tocante é isso. Buscando impor, via forças armadas, que foram convidadas a nós termos uma leição. É tudo transparente. É tudo transparente.